Bruno Neto, Omnei Casaré, Silvio Matos e Ibrahim Marquini, festa infernal e Bosco e Bru passeavam um dia quente de verão. Oh Bruno, vamos parar e comer nosso último sanduíche. E contou tristemente seus ramos. Seca, geadas, pragas daninhas, tudo havia contribuído para destruir sua plantação. Mas então Bosco sugeriu que todos deveriam se unir para ajudar o fazendeiro. Resultado, vivas alegres da multidão e o fazendeiro pulou de contentamento. Vem perto! Em cima! Versão Brasileira realizada nos estúdios da AI Direto pra casa da vovó. Aham! Vai andando agora direto pra casa da vovó, ouviu? Então eu vou direto pra casa da vovó. Levar uns doces pra ele a comer. Não vou parar nem mais antes só. Pra casa da terra eu vou correr. Direto eu vou pra casa da vovó. Ha ha! O que é que tem aí, menino? Eu vou à casa de minha avó. Não tem nenhum doce nesta sacola. Ou será que tem, hein? Não podem comer esse doce! Ah! Você fala que tem doce! Com animação de Ibrahim Barkini! Casa de Pioneiros! Ah, nada como a vida do pioneiro do faroeste, do oeste distante, da vida rústica, agresta, mas aventurosa e agradável. Oh, será que o amigo coelho abandonará seu companheiro assim? Não, ele volta para ajudar. Ah, nada como a vida no campo, hein amigos? Policiano, atenção, rendido! Há uma briga de cão e gato no cruzamento da rua 3 com boca-roca. Não, 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 não. Lágue, doutor Vedi! Vamos! Gotas da Mesma Fonte Oh, pelo amor de Deus E são quatro Me chamam Oh, bichanigo Oh, Jack Me chamam Me chamam Me chamam, eu lhe disse pra... Oh Oh Por que não me falou? Miau Oh, isso surpreende até a mim O Pássaro Madrugador Que silêncio, hein? Ora, seu naniquinho, seu pilantra, eu ainda te pego, eu vou fazer farinha, não, vamos... Ei, é um passarinho malvado Todo dia mesmo é gorcha Esse negócio de passarinho de Cedro Madruga me eche Ora, eu sou uma bilha de nervos, olhem só Uma pausa de dois minutos para uma cervejinha Vamos lá, novamente Devagar Final tristonho, não? Tchau Tchau O que é isso?